e aí galera beleza a faltou na área de novo de novo na área e agora o seguinte isso aqui é uma barrinha quadrada de 20 por 20 né de ferro e é o seguinte a minha ideia aqui galera é fazer um porta-ferramenta com isso aqui entendeu o que acontece a gente ganha ganha eu acho esse material aqui ó isso aqui eu achei no ferro velho é um toco de bloco uma broca quebrada né normalmente vai parar no ferro velho a gente mesmo quebra nem de 10 milímetros né e eu ganhei também galera esse toco de fresa né fresa e que os empresadora que já se acabou que não presta mais então galera ideia que é reaproveitar esse material né então o que eu tô pensando fazer eu vou furar aqui né embutir esse material aqui dentro fazer uma rosta colocar um parafuso e fazer uma afiação para estar usando como ferramenta de torno então agora eu vou estar mostrando vocês procedimentos que usa uma pausa posicionar o celular para mostrar pra vocês como que eu vou furar aqui falou então galera tá aí de novo aí ó eu já posicionei ela aqui no próprio castelinho do meu troninho caseirinha quem não conhece ele aí é feio pra caramba não pintei ele alguns parceiros perguntam até porque que eu não pinto né porque eu não gosto de fazer pintura tá merecendo por causa da ferrugem né mas realmente eu não gosto porque senão é no o povo caixão não foi a gente fez né mas é isso aí eu vou tá furando nela aí para depois tá embutindo vocês aí para mostrar como é que vai ficar de repente vai parar porque o sistema de polio igual falei para você aqui ó ele tá solto né fica solto mas se parar não tem então eu vou jogar um olhinho aí galera vou iniciar a furação aí ó parou viu galera começou a parar voltar para trás vou jogar um olhinho que essa furação é muito grossa na broca de de 10 milímetros tem que ver na moral mesmo a gente ficar filmando e olhando aqui para furar tal eu vou dar uma pausa aqui vou acabar de furar e agora eu mostro para vocês então galera voltamos aí ó a barrinha já tá aí ó tá com furaçãozinho ele pode reparar que eu não fiz o furo no centro eu fiz um pouquinho para baixo né já para ficar aqui mais grosso simples furar e tá abrindo a rosca então eu vou tá mostrando vocês aí vocês verem aí ó então eu vou sentar o seguinte ó ó ela vai ficar aqui dentro entendeu então ela vai ficar aqui dentro e ela entra até mais ou menos aqui ó isso aqui ó isso aqui galera na verdade essa barrinha é uma ferramenta velho de torno tá vendo ferramenta velho arrebentado eu achei desse jeito e e assim ó entendeu então ela vai entrar aqui né tá até um pouco um pouco justo né vou dar mais uma passadinha no torno de gorrinha e mostro pra vocês encaixando aqui beleza então galera voltando aí né já foi furado ó toco de fresa ó justinho tá vendo ó daí agora o que eu tô fazendo galera eu vou tá escolhendo a parte que ficou mais grossa aqui que eu acho que foi essa vou fazer um furo abrir rosca e pôr um parafuso e depois vou tá fazendo uma fiação aqui e isso daqui vai ser uma ferramenta minha de torno entendeu vou vou dar uma pausa aqui vou furar aqui abri rosto vou mostrar pra vocês ela ela é depois de pronta então galera tô fazendo a furação dela aqui eu furei primeiro com a broca mais fina agora eu vou passar outra broca que vai ser a medida que eu vou abrir rosca para o machinho vamos ver se dá certo aqui né a furadeira também a galera já conhece né então vou dar uma pausa e leva pra morse ali pra vocês tá tá vendo abrir rosca lá e colocar o parafusinho então galera de novo aí né já fiz a rosquinha com ele aqui galera se vira macho galera ó veio de ferro velho ó muito antigo também eu encontrei ele tava travado lá e trouxe pra casa aqui de um grau ficou zero ele só tava travado essa parte aqui com muita ferrugem né depois que eu deixei ele de molho no vinagre igual alguns partidos já me dá dica aí ele ficou zero então eu já já fiz a furação aqui né então aqui vai ser que vai ser onde vai ir um parafuso que vai segurar a ferramenta aqui dentro viu então eu vou dar uma pausa de novo aqui galera para senão as vidas vão ficar muito grande e mostrar para vocês depois eu fazendo a afiação da ferramenta então galera voltamos aí né tá aí o esmeriz em caseiro eu já comecei a fazer a afiação vou dar mais uma fiadinha que você está vendo aí né ó já coloquei o parafusinho aqui então tá quase pronto nossa ferramenta eu vou economizar uma grande galera vocês tem uma ideia vocês comprar um bits desse aqui ó é do bom cinquenta por cento grande cara aqui na minha região é quarenta reais cinquenta reais então é caro pra caramba esse tipo de material né e aí 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 agora vai ficar um vídeo grande aí mas interessante é que vocês vejam até o final aí que é uma ajuda boa lá galera sei se está vendo tirei um pouquinho assim tirei assim nessa posição tirei assim e fiz um boladinho estão vendo ó Olha lá, ó Tem um pequeno boluadinho aqui que é pra quebrar o cavaco Eu vou colocar no torno lá e posicionar Aí ele fazer o teste pra vocês cortando ferro Que é a parte final, né? Beleza? Então galera, voltamos aí Vou dar uma limpadinha aqui na câmera Se ela tá, a câmera é meio churra, galera Então, voltamos novamente aí, né? E eu vou tá fazendo pra vocês aí Eu já posicionei ela aqui, no meu castelinho E tá fazendo teste aí nesse pedaço de ferro aí, galera Vamos ver como é que você sai Vamos ver se vai prestar ou se não vai A ideia da ferramenta aí, tá? Galera, eu vou jogar um olhinho aqui Pra não ficar Olá, galera, ó Vocês estão vendo aí, ó, o quebra-cavaco Ficou ruim, tá vendo? Então, ele tá criando esses cavaco muito grande aqui E esses cavaco aqui não é interessante não, entendeu? É bom o cavaco se enrolar e se quebrando Então, isso aqui não é interessante Mas, deu pra vocês estar vendo aí que corta, né? O vídeo tá ficando um vídeo grande Mas, realmente aí, funcional Vocês podem estar vendo aí Eu vou baixar a rotação do trono aqui, galera Colocar uma rotação mais baixa E fazer um teste Pra dar mais uma passada Jogar um olhinho Aí, galera, agora tá correto Tá vendo? Você viu que o... O cavaco aqui Ele vai se enrolando e se quebrando, ó Tá vendo, ó? Então, galera, ó Quem viu aí foi duas passadinhas, né? E a peça aqui, ó Tava com 17, né? Não sei se você tá focando lá, ó 17 E depois dessas duas passadinhas Eu vou medir de novo aqui, ó Dá lá, galera Caiu pra 14, né? Então, cortou bem, ó Então, espero que eu possa ter ajudado aí E fique desordem no próximo vídeo aí Que vou tá sempre que eu tiver um tempinho Tá fazendo um vídeo aí pra ajudar a galera aí Falou? Valeu! Tchau, tchau!